Abertura A palavra que vem Não está confirmando Que essa é a palavra Eu comecei a ficar um pouco aflita Olhando, olhando, olhando Às vezes a gente fica um pouco apressada Mas é Deus que opera Nós não somos nada Nós não temos nada Mas Deus é tudo Na nossa vida Enquanto foi à noite Eu estava olhando E Deus me trouxe essa palavra, João Queria que você abrisse, capítulo 16 É a palavra que Deus Falou muito no meu coração E eu sei que vai falar no meu coração Nessa manhã também Aleluia, a palavra veio primeiro pra mim Porque eu precisava dessa palavra Então é assim, né Espada, dois bumbos, primeiro pra mim Pra igreja Então João 16 O versículo 33 João 1 Evangelho De João Capítulo 16 Versículo 33 Todos acharam, hein? Amém Eu vos tenho dito essas coisas Para que tenhas paz em mim No mundo Tereis tripulações Mas não vos desanimeis Eu venci o mundo Amém? Senhor Deus, oramos agora, Pai Em nome de Jesus Senhor, venha abençoar Senhor, cada um Senhor, vai receber a Tua palavra Nesta hora Deus, tomamos autoridade Sobre todos os espíritos Comprados Nesta hora Que venha trazer distração Senhor Deus, que venha trazer cansaço Em nome de Jesus Só o Teu Espírito Santo Neste lugar Senhor Operando Aleluia Trazendo a nós Para a palavra Nesta manhã Oh Deus, abençoa, Pai Nos ajuda, Senhor Nos capacita Vem com a Tua graça E a Tua misericórdia Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Amém E quando Deus colocou Essa palavra no meu coração Amados Quando Jesus Ele Antes de deixar Os seus discípulos Ele começa a encorajá-los, né? Deus começou A trazer a minha memória Tudo que eu tinha conversado Com algumas irmãs Aqui no chá Tivemos um chá maravilhoso Da tarde monja Amém, mulheres? Amém Um chá maravilhoso Cheio de missão De poder Onde nós recebemos A palavra de vida eterna Amém Onde Deus falou Do começo Até o final Que as coisas Desse mundo As aflições Desse mundo Os nossos problemas Tudo que temos Afligido Neste ano Porque esse ano Todas as pessoas Não sei se você já escutou Eu já escutei E eu até falei Porque não adianta A gente falar Ah, falaram Eu falei também Um ano difícil Deus Deus Traz o refrigério Deus Ô, Senhor Me dá força Quem não falou isso Esse ano? Eu acho Eu creio Que muitas pessoas Porque o ano Da fidelidade De Deus Onde Ele está Perfeiçoando A nossa fidelidade Amém, igreja? Amém? Aleluia É difícil Não é fácil não Como até ele falou Ontem aqui A nossa cruz Não é de isopor Não A sua é de isopor Você sabe O tamanho da minha cruz O peso Eu não sei também O tamanho da tua cruz E o peso Mas uma coisa Eu tenho certeza A promessa de Jesus É essa Ele nos ajuda A carregar a cruz Aleluia Não deixe a tua cruz Não deixe a tua cruz Essa é a palavra Que Deus tem nos trazido Nós estamos A palavra que Deus Tem pregado Que tem trazido Através dos pregadores Esse ano todo Ele é a nossa força E aqui Nesse versículo 33 De João 16 Jesus coloca Ele diz tudo Para vocês Para que em mim Vocês tenham paz Por que Jesus falou isso? Porque no momento De aflições Não adianta Procurar paz Em ninguém Não é no pastor Não é no prefeito Não é no presidente Não é o vereador Não é o melhor amigo A nossa paz Só vem daquele Que é a nossa Viva esperança Jesus Cristo Aleluia A nossa paz Vem nele E a paz É fácil ter paz Quando está correndo Tudo bem Na nossa vida Amém igreja? Ah quando está correndo Tudo bem Glória a Deus Aleluia Vou louvar Glorificar Irmão Não só com vocês Comigo Não é só com vocês Não É fácil Aí Jesus falou Em mim Tenha as paz No mundo Vocês vão ter aflições Jesus não quis enganar ninguém Jesus não enganou ninguém Ele deixou bem claro Para os discípulos Olha Vocês passaram por aflições Sendo infiéis Ou fiéis Porque muitas vezes Nós começamos a dizer Por que as lutas Senhor? Por que eu estou passando por isso Senhor? Por que essa tripulação Na minha vida Senhor? É para que o poder de Deus Se manifeste na tua vida Aleluia É para que o poder de Deus Se manifeste na minha vida Porque até que sejamos infiéis O Senhor permanece fiel E se eu for fiel Mesmo assim Eu vou mostrar aqui Alguns exemplos De pessoas fiéis Que passaram por tripulação Deus não Livrou da tripulação Mas Deus estava com eles Na tripulação Para livrar E é isso que Deus Quer falar contigo Nessa luta Nesse problema Deus não te livrou De entrar Nessa tempestade Nessa formada Mas Deus está contigo No meio dessa luta Você não Não está só Isso que é o mais importante Aleluia É saber que Deus Nos sustenta Ele está conosco Nas aflições E Jesus contigo Falando antes De deixar os discípulos Tenha um ânimo Não desanima não Não fique Com medo Medo até normal Mas não fica alimentando Aquele medo Para o resto da vida Eu venci o mundo E vocês são mais Do que vencedores Em Cristo Jesus Aleluia E eu comecei a ver aqui Provações Durante o período de provação Não sei se você já Percebeu isso Eu percebi Porque Esse ano Nós estamos passando Por uma provação Muito grande De enfermidade De enfermidade Com a minha irmã Que realmente Nós começamos a saber Quem somos Irmãos Esse ano Eu realmente Comecei a afliar Do que usou O meu caráter Do que eu sou Diante de Deus Como eu sou Diante de Deus Qual é a minha confiança Qual é a minha fé Diante de Deus Irmãos Eu confesso Que teve dias Que Esse versículo Ele precisou muito Entrar dentro do meu coração Do João 16,33 Quando Quem somos Durante a luta Dimensão do nosso caráter E como estamos Realmente diante de Deus Fica muito claro Diante da luta Não sei se vocês Já passaram por isso Mas como fica claro Como fica tão transparente Que às vezes você acha Que você está tão forte Que você é tão forte Que você busca tanto a Deus Que você é uma mulher maravilha Que você é um super homem Mas quando chega Uma hora de uma situação Tão difícil Você começa a dizer Deus Eu não sou nada Sem o Senhor Se não for a Tua força Senhor Eu não vou suportar Senhor Aleluia Eu acho que não tem ninguém Que não passe por isso E eu comecei a falar Senhor Eu não estou gostando Do que eu estou vendo aqui Eu estou gostando Eu não mais ser Mais passegura Eu não mais passegura Eu não mais sou humana Sou humana E a minha carne Muitas vezes Precisa ser Crucificada Mas muitas vezes Eu tenho que falar Para de gritar Cara E eu sentei E é no deserto Que nós somos mortados Amém? É difícil É fácil a gente pregar Eu falo para Deus Assim Senhor Olha como é fácil Pregar é fácil Não é difícil Vim aqui pregar E contar as vezes de Deus Agora vive a Tua Palavra Senhor É o que nós precisamos Principalmente na hora da luta Primeira Palavra E é no deserto Que nós somos moldados Aperfeiçoados por Deus É nessa luta É esse ano de crise Fala para você Fala para o mundo Que eu estou lá É nesse ano de crise Que Deus está me moldando Que Deus está me transformando Que eu estou aprendendo A identidade com Deus Que eu estou mais íntimo Do Senhor Começa a declarar Que está mudando As coisas estão mudando Na Tua vida As coisas estão mudando Na Tua casa Na Tua família Porque Deus está transformando Restaurando Mudando Toma posse Nesta manhã Aleluia Desta palavra No deserto Deus está operando Os milagres Na Tua vida Toma posse Aleluia Aleluia É no deserto Que nós podemos Ver o poder de Deus Aleluia Os problemas São fatos da vida Nós não podemos Fugir disso não Não podemos Fugir Eu escutei um testemunho Eu lembrei De um maravilhado Aí lembrei De Daniel Na Cava dos Leões O meu irmão falou assim Que ele escutou Do médico Todas as veias Do teu coração Estão entupidas E nenhuma cirurgia Será capaz De te salvar E ele disse Que quando ele escutou Aquilo O primeiro sentimento Lógico que é medo É impossível Não sentir medo Diante de um Né De uma situação Dessa Mas ele depois Que ele saiu dali Ele falou assim Eu declaro Eu declaro Como Daniel Na cova Senhor Olha como Tomar posse Da palavra Irmãos O que tem poder É a palavra Não somos nós Não somos as nossas Palavras Que tem poder Ah às vezes As pessoas falam Ah isso é a palavra Não Não é a nossa palavra Mas a palavra De Deus Tem poder Aleluia Ele saiu dali E ele declarou Senhor Como Daniel Na cova dos leões O Senhor Não tirou O Senhor Não livrou ele De cair na cova Dos leões Mas o Senhor Esteve com ele Lá na cova Dos leões Aleluia E o livrou Assim será Na minha vida Porque quando Um homem não pode Quando um homem Não pode fazer Eu sei Senhor Que o Senhor Pode Que o Senhor Tem poder Que o Senhor É poderoso Aleluia Isso é fé Isso é fé Fé diante Da tribulação Fé diante Da tempestade Fé diante Dos problemas Daquilo que Um homem Não pode fazer E sabe Sabe o que aconteceu Ele foi curado O nome do Senhor Foi glorificado Todas as veias Do coração dele Foi desindustria Sabe por quê Pelos médicos Dos médicos O Senhor Dos senhores O Espírito Santo De Deus Está aqui Ele pode te curar Também Aleluia Ele pode te curar Nesta manhã Ele está contigo No meio do fogo Ele está contigo Na cova Dos leões Aí eu falei Pô Elia Sabra que Pensar que Eu estava conversando Com ele ontem Quando eu estou Falando no estudo Eu gosto de ficar Falando um pouco Né E Mulher fala Falar demais Mesmo Então eu gosto De ficar falando Comentando com ele Deus também poderia Ter livrado Ele Da fornalha Do fogo Deus não poderia Ter livrado Ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhorano É o que nós temos Que acreditar Que ele é poderoso Mas ele é soberano A vontade de Deus É soberana Então ele acha Como ele quer Da maneira que ele quer No tempo que ele quiser Operar Porque ele é Deus Aleluia Nós não damos ordem Para ele Nós fugimos Pela misericórdia Pela tua graça Pelo infinito amor Senhor Ele poderia ter Livrado Poderia Mas não Eles caíram lá No fogo Mas a palavra de Deus Diz Não sou eu que digo Que nem a roupa deles Tirava fumaça Você crê nisso? Amém E o que é mais importante As amarras foram Quebradas E o quarto homem Quando eles olhavam Lá na fornalha Passeava junto com eles No meio do fogo E o fogo não queimava Esse fogo não vai te queimar Esse fogo não vai me queimar Esse fogo é para a glória Para a manifestação Do poder que deu A tua e na minha vida Aleluia Aleluia É isso que temos que crer Temos que acreditar nisso Aleluia Glorificado seja o teu nome Pessoas fiéis Quais que passaram por aflições Não fique por perguntando Senhor Por quê? Senhor Às vezes nós perguntamos Não estou condenando ninguém aqui não Porque eu também sou falha Sou fraca Tenho minhas fraquezas Não sou uma mulher maravilha não Mas muitas vezes nós ficamos perguntando Senhor Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Ô Senhor E o Senhor só quer o quê? Seja forte Seja forte Temos outro exemplo Josué Capítulo 1 Irmãos Aquilo que o homem pode fazer Deus não vai fazer Deus vai fazer Aquilo que eu não posso fazer E o que você não pode fazer Amém? Aquilo que é pra você fazer Faça E Deus falou assim pra Josué Olha Não te mandei eu Josué capítulo 1 Versículo 9 Esforça-te Olha o que Deus está pedindo Antes vem a parte humana E depois vem a parte divina O milagre vem Mas porém Tem condições Não é assim, né? De qualquer jeito O milagre vem Deus falou pra Josué Que estava ali com medo Porque é normal ter medo Eu sinto medo também E um dia eu sentei no sofá Depois de ter cuidado Da minha irmã O dia inteiro O dia de manhã Até dez e meia Eu senti o meu corpo É Meu Emocional Meu físico Eu sentei no sofá E eu falei assim pra Deus Deus eu estou com medo Deus eu estou sem força Deus eu não estou conseguindo levantar nesse sofá Foi o que eu falei pra Deus Deus eu sentei lá no sofá E eu chorei muito E falei pra Deus assim Deus eu não estou gostando desse sentimento Que está dentro de mim Senhor Porque eu confio no Deus poderoso Mas por que Senhor? Eu estou sentindo isso Senhor E eu comecei a falar Senhor Eu estou sem força até para cantar nesse sofá Tanto fisicamente Como emocionalmente Senhor E eu escutei Com a nossa voz de Deus Me mostrando no meu coração A minha força é infinita Aleluia E a minha força E a tua força vem de mim Aleluia Aleluia Irmãos eu me alegro Quando eu vejo assim o sentimento de Deus Como ele fez com Josué Não tenha medo Ele não falou só pra Josué Ele fala pra você Ele fala pra mim Que às vezes nós vemos a palavra Achando só pra aqueles homens Só pra eles Não A palavra é pra você A palavra é pra mim Nessa manhã Não tenha medo Esforce-te Tem bom ânimo Não temas É pra você essa palavra Não te esportes Porque o Senhor Deus é contigo Pode glorificar Deus por isso Por perder o dinheiro Por onde quer que tu andares Não é em alguns lugares Não são em alguns momentos Não são só nos momentos bons Mas nos momentos difíceis Num momento que parece que nós não vamos aguentar Não vamos suportar Aleluia O que Deus falou pra Josué aqui Onde quer que tu andares Seja corajoso Que Deus precisei A notícia dos seus sonhos Você terá dificuldade Mas eu estarei contigo Você terá dificuldade Você vai passar por um deserto Você é fiel Mas vai ter problemas Não posso te deixar Porque como nós vamos ser Aperfeiçoados Comandados por Deus Se correr tudo bem Na nossa vida Vê o quanto você cresceu Esse ano Quantos perceberam isso Um crescimento espiritual Na sua vida Nesse ano Amém Glória a Deus E na dificuldade Você não sentiu Isso Que Deus te mudou Deus te aperfeiçoando Então dá pra glorificar Deus Na tribulação Dá pra dizer Deus Independente do que eu estou passando Nessa manhã Eu dou glória Eu glorifico o teu nome Eu exalto o teu nome Porque tu és maravilhoso Tu pode glorificar Deus Nessa manhã Mesmo diante da tribulação Mesmo diante de todas as notícias Que você recebe Que você é compartilhado Todos os dias E o que fazer Senhor Salmo 23 Muito conhecido Versículo 4 Diz assim Ainda que eu andasse Pelo vale Na sombra da morte Não temeria mal ao mundo Por quê? Porque tu estás comigo Senhor A tua vara E o teu cajado Me consola Aleluia Isso é fé né Isso é ter fé Ainda que eu passe Pelo vale A pessoa na morte Não vou temer Deus nos encoraja Não é o homem não Eu estava pensando Ontem Quando ele estava Lendo essa passagem de Jesus É Mesmo de eu Sendo as fraquezas Mesmo de nos defeitos Porque Deus conhece As nossas limitações Os nossos defeitos Mesmo assim Ele investe Mesmo assim Deus Ele acredita em você Ele acredita em mim Ele colocou algo na minha mão Só eu posso fazer O que ele colocou na sua mão É você que vai fazer Não é outra pessoa Amém? Amém? O que Deus colocou na sua mão Para fazer? Você está com medo? Você está assustado? Diante daquilo que Deus colocou na sua mão? Mas levante a sua mão e diga assim Senhor Eu sei que tu estarás comigo E eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos Para fazer Eu não vou voltar atrás Eu não vou desistir Eu não vou falar para o pastor Que eu não consigo fazer esse trabalho não Porque tu estás comigo Senhor Amém? Todo medo Todo temor Vai sair em nome de Jesus na minha vida Nesta manhã E eu vou falar para o pastor Não pastor Pode acreditar Porque Deus acreditou em mim Quando eu coloco esse trabalho na minha mão Como o Shosué Deus encoraja com ele É isso que imaginando Às vezes Nós encorajamos nossos filhos Não é assim? Porque eu acho que Os maiores incentivadores E os filhos somos nós Não somos outras pessoas Se você incentiva teu filho Se você encoraja teu filho Se você fala Não filho, vai que vai dar certo Olha filho, você é capaz Olha filho, Deus vai te abençoar Deus vai na tua frente Olha, Deus está contigo Você está ali Encorajando Fortalecendo Às vezes um amigo Às vezes um irmão Você já encorajou o irmão? Quantas vezes O irmão chega para você E fala assim Não Eu não acredito mais nesse milagre Eu estou fraco Estou desencorajado Você vai dar uma palavra de encorajamento Você vai dar uma palavra de incentivo Daqui a pouco você vê aquela pessoa animada É assim como é Assim como a palavra De derrota De fracasso Contamina A palavra de sucesso A palavra de incentivo De coragem Também coloca a pessoa lá para cima Você já reparou isso? Se nós Humanos Falhos Fracos Que sentimos os mesmos sentimentos dos nossos irmãos Porque muitas vezes Veja Tanto os pastores Como os líderes Como membros Qualquer ser humano Está encorajando o outro Mas ele está cheio de medo também Pelo deserto Que ele está passando Pela dificuldade Às vezes está passando Pela mesma dificuldade Que ele está aconselhando Aquela pessoa E na hora do aconselhamento Você está recebendo também Aquela força de Deus Não é assim? Se nós que somos fracos Temos os mesmos sentimentos Conseguimos encorajar as pessoas Imagine quando é Deus Falando contigo e comigo Aleluia Como foi aqui na vida de Josué De Daniel De tantos homens de Deus De Abraão Imagine quando é Deus te encorajando Quando é Deus te encorajando Realmente você se levanta Não é assim? Não na tua força Não porque você é o bom Não porque você é o perfeito Não Mas porque a força do Senhor A força do Senhor É infinita Você crê? Então a tua força também é infinita A minha força é infinita Porque a minha força vem de Deus Aleluia É Ele que me fortalece É Ele que me fortalece Como no meio das lutas e tribulações O que fazer? Muitas vezes nós ficamos perdidos Nas lutas e tribulações Eu me ensino pela oração Busca pela fase de criança No secreto às vezes Aquela oração que Jesus falou Que era a mais importante Que muitas vezes nós esquecemos de fazer Lá quietinho no nosso quarto Nós, o Senhor Quando nós podemos nos humilhar Quando nós podemos colocar O nosso poço no chão Quando nós podemos falar para Deus Deus, a minha fraqueza é essa Senhor, o meu estado é esse Que não adianta a gente querer esconder de Deus Antes A palavra que eu disse Que antes que eu fale Antes que eu fale Uma palavra Deus já conhece o meu pensamento Eu posso esconder do homem Pois estou sentindo Eu posso esconder do pastor Mas de Deus nós não escondemos nada Deus, Ele conhece o meu coração Deus conhece o meu coração Deus sabe como você Quero aqui nessa manhã E a palavra que Ele está te dando é Esforça-te Quem compara-me por Não te assuste Porque Ele está contigo Nessa luta A tempestade está forte Não importa de que maneira A tempestade tem Muitas vezes É nós colhendo Algumas coisas que cantamos A aprovação do corpo Da vida de Jó E os próprios amigos Diziam que Jó tinha pecado Por isso estava naquela situação Mas a Deus Deu testemunho de Jó Para Tiago Olha, você deu O meu coração De Jó Olha o meu cérebro Jó Mas nem por isso Ele deixou de passar Tantas aflições Que o que passou Nós não passamos De metade O que ele passou Um terço De que ele passou Mas a palavra De Deus diz A palavra de Deus Não é humano É humano isso Agora notícia ruim Nós somos bombardeados Dia e noite Às vezes Mas diante de todas Aquelas notícias Que chegavam Aquele show Ele Adorava Ao Senhor Ao Senhor E nunca falam Olha o diabo Que está na minha vida Olha o que o diabo Está fazendo Na minha vida Ai eu sou tão justo Ai eu sou tão perfeito Ai mas o que é isso Por que eu estou Falando por essa situação Ai o diabo Não Ele jamais Adorava o diabo Ele disse assim A minha vida Está nas mãos De Deus Tudo vem dele O mal E o bem Então ele glorificava O nome do Senhor Por tudo Então vamos glorificar O nome do Senhor Nesta manhã Você pode Perdoar Você pode dizer Senhor Tu está comigo No meio desse fogo Tu está comigo Na copa dos meões Senhor Eu estou passando Por essa tempestade Mas Jesus No momento certo Eu sei do Senhor Que poder para dizer Para o vento Para a tempestade Porque ele tem poder No céu e na terra Para fazer isso Aleluia Aleluia O milhão Rasgando as nossas vestes Rasgando o nosso coração Rasgando o nosso coração Basicamente as vestes Agora não A gente precisa rasgar As nossas roupas Mas a gente vai acreditar Rasgar o nosso coração Desde o começo do mundo Eu tenho escutado Assim sobre quebrantamento A Seara Abriu o ponto Falando 2016 Você já agradeceu Eu já agradeci Eu já falei Muitas vezes Para Deus Deus Eu cheguei até aqui Porque o Senhor Me sustentou Você já falou isso? 2016 Foi difícil Senhor Mas eu estou aqui Senhor Aleluia Aleluia Eu estou aqui Senhor Você pode glorificar Deus Porque você está aqui Na casa do Senhor Com saúde Onde Pai da Glória É Deus que mesmo Sem dinheiro Na dificuldade de finança Que você está passando Você tem saúde Você tem fôlego de vida Você pode abrir a sua mão Eu vou dizer Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Purificado seja Senhor O Senhor me sustentou Nós chegamos aqui No finalzinho Pela misericórdia de Deus E fui mesmo Porque a misericórdia de Deus Renovou essa manhã Pela suma Pela minha vida Se eu estou aqui pregando Não é porque eu sou boazinha Não Eu não tenho pecado não Mas é porque quando acordei Eu falei Louvado seja o teu nome Porque a tua misericórdia Renovou-se Para a minha vida Esta manhã Aleluia Já é motivo de você pular De você saltar De você glorificar Saber que Deus é visível E conte outro Que eu não mereço Você não merece Não é por merecimento É pela graça Pela graça Pela graça E pela graça Você está vencendo Você vai vencer Eu vencerei Aleluia Nós venceremos Nós venceremos Nós venceremos Falando Muitas vezes Eu estava falando Muitas vezes Com o Elias E Caceli É Às vezes o passeio Tira um pouco Com o stress Alguma viagem Alguma coisa que você faz É ótimo Eu gosto de fazer isso Muito De ter condições Eu gosto de Relaxar Porque nós Nosso corpo Às vezes se sente Mas eu estava falando Para eles Não existe Nada Melhor Nem a maior viagem Nem o maior passeio Alivia Tanto As nossas Dores As nossas Associações As nossas Dizezas O que está Na presença De Deus Está na presença De Deus É algo tão maravilhoso É só A presença De Deus Que nos sustenta E aqui falou Não a parte da tua boca O livro desta lei Antes Medite nela Dia e noite É isso que vai te sustentar Meditar a palavra Comer Se alimentar Orar É isso que vai nos sustentar É isso que nos sustenta Para que tenha a sensibilidade De fazer conforme Tudo quanto nela está escrito Porque então farás Olha aí Aí vem Primeiro sempre tem Na parte humana Não usa a parte da tua boca O livro desta lei Medita nela Dia e noite Sabe o que vai acontecer? Deus está falando Para mim e para você Sabe o que vai acontecer No meio dessa população? No meio desses medos? No meio dessa Mentecate? Então Aí vem a parte de Deus Farás prosperar O teu caminho Olha o que Deus Está te prometendo Medita na palavra de Deus Se alimenta dia e noite E ele prosperará O teu caminho E serás bem sucedido Eu estou prometendo Para você Que você terá sucesso Na vida Você quer? Vamos à posse? Aleluia Tem que ter condições antes Não é de qualquer maneira Como Deus tem falado Ele está falando Meu Deus Como a gente presta atenção No antigo todo Como Deus tem falado Sobre águas Purificando A nossa vida Limpando Aleluia Nos santificando Tratando Como Deus tem falado Conosco Sobre isso A palavra Que limpa A palavra Que sustenta Então farás Prosperar Que o caminho Será bem sucedido Nunca desista Confia no Senhor Jesus E Ele satisfará Os desejos Do teu coração Qual é o desejo Do teu coração? O que tu tem que achar Tu lá para trás Que você precisa esquecer O que você tem planejado Daqui para frente Quais são os seus projetos? Você tem colocado Nas mãos de Deus O ano da fidelidade De Deus Na nossa vida Que Ele provou a nossa Ele pediu a nossa De janeiro a dezembro Eu creio Que o ano que vem De acordo com a tua fidelidade Nesse ano Você vai colher Muitas bênçãos No ano de 2017 Ano da conquista Você vai conquistar A minha irmã A minha irmã Que o homem Diga que você Não vai conseguir O que você vai conquistar 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 Não desista Dos meus sonhos Eu estava falando Com a Cris Onde que ela passou Para a Cris Não é? E a Cris Não é? Que ano difícil Como eu chorei Ela até pergunta Sobre isso também Como eu chorei Esse ano, que ano difícil Falei, Cris, mas a gente Não tinha que acontecer o que ela falou Com esse ano, comigo Nesse deserto Nesse ano que foi tão difícil Que eu chorei muito Mas como eu vi os milagres de Deus Na minha vida também Foi no deserto que eu percebi Os milagres Eu tava falando pra Cris A minha vida, 12 anos na polícia Eu sonhava há 6 anos que ela saísse de lá Porque eu orava Senhor, eu quero minha filha de volta Senhor E ela também não queria mais Mãe, ora por mim, eu não quero mais Eu não quero E minha filha prestou um concurso Esse ano, Cris